Olha os nossos companheiros, é meu companheiro, meus companheiros desde o início da semana. Agora eu passo pra você, ó. Agora, como você cuida de mim, me dá um abraço. Você, meu amigão, me dá um abraço. Olha só que legal, o SBT e a ACD revelaram nesta terça-feira como será a 19ª edição do Teleton, que será realizada, edição essa, nos dias 4 e 5 de novembro. No meio dos famosos, quem chamou a atenção mesmo foi o Samuel, o garoto símbolo da campanha de 2016. Eu tô muito ansioso. Sabem por que o Samuel tá ansioso? Porque tá chegando a Maratona Solidar em prol da ACD, o Teleton. Eu tô muito feliz que eu vou ser o garoto propaganda. Somos todos iguais, somos todos Teleton. Igualdade é o tema desta 19ª edição. Nossos filhos, nossos netos, nossa família tem que olhar pra diversidade com o olho do bem, com o olho da igualdade. Porque eu acho que se a gente começa dentro de casa, eles serão os futuros exemplos desse país. A meta deste ano é atingir a quantia de 27 milhões de reais. Um dinheiro que vai ajudar a manter os centros de reabilitação de todo o país. Só no ano passado, foram feitos mais de 1 milhão e 100 mil atendimentos a crianças e adultos com deficiências físicas. Por isso que doar é tão necessário. A cada ano, não para de aumentar o número de pessoas que precisam da ACD. Por isso que é muito importante que você colabore. Ajude o Teleton. Eliana está no projeto há 4 anos e ainda se emociona quando o assunto é ajudar essas crianças. E, como madrinha, me sinto honrada em poder, de alguma maneira, colaborar com essas crianças. De alguma maneira, participar há tantos anos do Teleton. Porque não tem preço a gente ver que tem tantas crianças que hoje passam por certas dificuldades, mas que, apesar de tudo, estão sorrindo, estão felizes e estão querendo o melhor a cada dia. Algumas das coisas mais valiosas da vida, você ganhou de graça. Agora pensa, quanto vale um passo? Ou um abraço? O que essa mãe está sentindo? Quanto vale? E fazer a diferença na vida de alguém? Vale demais. Mas se você doar um valor mesmo pequeno, já vai ajudar muito. Participe do Teleton e ajude a ACD. Não é todo dia que você consegue mudar a vida de alguém com tão pouco.